Esse clima é um dos deportes, uma das disciplinas muito importantes. Nos últimos cinco anos, há um auge impressionante e não distingue a classe social. Estamos aqui nos bastidores da apresentação. Vou mostrar um pouquinho para vocês. É um estádio, eu vou ver se consigo mostrar aqui. Está lotado. Aqui tem uns comes e bebes, pelos atletas em produção. Vamos ver se consigo pegar lá, se dá para ver. Os poucos vão chegando, está marcado para as quatro horas de iniciar a apresentação por equipes. E é isso aí, Brasil no Tour Colômbia. Espera aí, Rafa, nosso massagista dando apoio aí também. Fala um pouco aí do trabalho, como funciona. O Rio no Tour faz parte, a gente tem que se ajudar mesmo. É união, é equipe, né? É um problema. É o Black-Cνη, a gente tem que estar aqui. O que não está? O que não está? Primeiro vez em colombianos? Primeiro vez! Bom, está bem! a seleção nacional de.. Brasil! o atorque e a terceira edição que são os equipos continentais é um prazer apresentar esta Celesal de Brasil e apresentada por Vitor Souto a seleção nacional de Brasil esta é uma turma que tem... acho que é isso, foi a apresentação das equipes ao longo das etapas do Tour da Colômbia a gente vai falando um pouco mais sobre os atletas sobre a equipe brasileira eu gostaria de agradecer demais aos atletas e a CBC por darem a oportunidade dos atletas compartilharem um pouco ali dos bastidores porque afinal de contas eles tem o cronograma deles durante o dia e é literalmente tudo cronometrado porque tem muito mais atividades do que simplesmente aquilo que a gente vê tem as reuniões técnicas checagem de equipamento e etc... então atletas e CBC obrigado por abrirem aí esse espaço porque está sendo muito curioso eu acho que não só para mim mas para muita gente entender um pouco como que funciona os bastidores falando nos bastidores essas imagens finais que apareceram a equipe brasileira eles andando pela via e eu perguntei para eles mas como que funciona? porque eu vi que vocês estão com escolta essa escolta é oferecida pela organização através da polícia colombiana então tem uma moto escoltando uma picape atrás que acho que era uma picape branca eles passam, os atletas a CBC acho que determina qual que é a rota e eles vão escoltando seguindo as orientações do que eles querem fazer como vai? eu gostaria de falar um pouco como é o ciclismo para a Colômbia o que é ciclismo para você? o ciclismo é um dos deportes uma disciplina muito importante e bem recebida por todos os colombianos tenendo em conta toda nossa riqueza natural em vías, montanhas topográficamente nosso nosso território é muito rico para todas as pessoas que deseam montar bicicletas não somente em ruta mas também em terreno montanhoso então, o ciclismo nos últimos cinco anos tem um aumento impressionante e não distingue classe social distingue somente as ganas de querer rodar e montar uma bicicleta sim, isso é muito bom é muito bom nos últimos dez anos eu acho que você tem crescido muito no ciclismo na Colômbia sim em todas as esferas em todas as esferas em todas as esferas você tem crescido em BMX em bicicletas de ruta montanhas e teremos grandes representações assim como você também sim muito obrigada e eles falaram que assim eles são super simpáticos inclusive teve uma hora que furou o pneu daí eles pararam todo o trânsito se ofereceram para ajudar ali no negócio da bike é muito bacana e teve uma frase que o Indinho falou exatamente essas palavras você falou assim pô, a gente se sentiu os pica da galáxia e eu só tenho que acrescentar uma coisa vocês não se sentiram vocês são afinal de contas vocês estão aí vocês fazem parte da competição então sintam-se os pica da galáxia porque nesse momento vocês são afinal de contas quem está aí competindo certo? eu acho que é isso a gente está torcendo super para vocês super para vocês e vamos ver começa amanhã o Tour da Colômbia tchau